Tchim 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 O meu garisco é que me diz Amar e torre isso, é bobagem do céu Eu prefiro viver tão sozinha Só no momento do meu violão O meu garisco é que me diz Olha esse lugar em que vou me meter Agora, amor, do nariz, meu bem, como é que nós vamos fazer? Do nariz, o que que me diz? A maturice, eu vou bater nos anos Mas eu vou ver o sol sem nós, só no momento do meu fio da Do nariz, o que que me diz? Qual é esse lugar em que vou me meter? Agora, amor, do nariz, meu bem, como é que nós vamos fazer? Primeiro dia você me explodiu, eu que explodiu, mas você insistiu Alguma coisa tem que andar na cabeça, até parece que eu estava de vida Tem quem não queria me casar contigo, tem quem não queria empregar Esse perigo do nariz, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? O que 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 é que nós vamos fazer?